Olá pessoal, tudo bem? Franz mais uma vez, estamos aqui de volta na Loft Décor Agora vamos ver os painéis, pessoal, aqueles painéis que a gente tinha feito, vamos ver eles prontos Aqui eles já estão pendurados na loja, como mostruário Esse aqui é um painel da Atlas, assistido às Atlas, mitando tijolinho, muito legal também Aqui na loja eles ficam todos expostos assim Esse aqui, pessoal, é aquele escama de peixe que a gente fez Vocês estão lembrados? Foram três modelos, três chips, com três amarrações diferentes Aqui escama de peixe, aqui dama e aqui embaixo amarração 50%, lembra? E esse aqui, pessoal, que eu mais gostei, que eu achei mais surpreendente, na verdade Esse aqui é um painel da Atlas, que o material, ele é cerâmico, mas ele parece muito, pessoal, aquela pedra e jal E ele já foi propositalmente produzido para isso mesmo, para dar essa impressão da pedra e jal Vou mostrar ele de frente para vocês Olha que bacana Que bacana esse material, pessoal Então, aqui em Rio Preto, se você estiver procurando opções de altíssima qualidade em acabamento, pessoal Loft Decor é a loja com o Azulejista, tem parceria aqui É uma loja ampla Produtos Portinari Produtos Castellato Produtos Atlas e muito mais, beleza? Tamo junto, galera, um abraço Produtos Portinari 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 Produtos Portinari